Senhor Presidente, nobres governadores, Presidente, serei breve aqui o mais rápido possível, que teria outro compromisso em seguida, fora da casa, preciso resolver, mas não poderia deixar de participar no início aqui da ordem do dia, fazendo alguns comentários do que aconteceu na nossa cidade nos últimos dias. Trindade vem de luto nos últimos dias, é uma situação bem atípica de muitas pessoas queridas do município de Trindade, que chegaram a óbito de forma, maioria de forma natural, porém traumática para todos os munícipes aqui. E eu queria registrar, desde o falecimento de dona Niralda, de seu Antônio Pereira, que é outro, dona Niralda, que também criaram os filhos, família tradicional aqui em Trindade, seu Antônio Pereira também, que é um dos grandes homens de Trindade, digamos assim, onde alavancaram muito aqui o município, dando contribuição com todos os filhos e netos, é raro alguém não ter uma raiz ou uma aproximação com alguém de seu Antônio Pereira. Dona Niralda também teve suas filhas, Keula, Keuliana, que hoje é casado com Leila, do posto São Francisco, empresário. Teve o Galego também, que trabalhava na caçamba de Aérelo. Teve o seu Elias, pai e filho de Trindade, também pai do nosso querido vereador Maurício, onde eu pude estar presente na maioria das famílias. Teve uma criança, uma jovem que faleceu também, que foi sepultada hoje, que a cidade inteira está chocada e triste com o fato que aconteceu. Eu deixo a todos os familiares o sentimento de pesar dessa casa, que foi o início de mês triste, atípico, como eu já falei. Nós temos uma cidade violenta, mas que dessa vez a maioria dos falecimentos foi de forma natural ou até de um acidente trágico. Gostaria, Maurício, em seu nome, também prestar uma homenagem a seu pai, merecida, justa, foi um enterro que nunca se viu tanta homenagem em rede social. Até comentei com o vereador Maurício na sua residência, que eles, todos os filhos de seu Elias, tinham o privilégio de ter sido tanta homenagem a um pai e tanto vídeo, que vocês vão poder matar muita saudade. Eu dando uma navegada na rede social, acompanhei várias e várias pessoas de forma espontânea, de criança, idoso, São João, festa de igreja, várias homenagens que tem seu Elias ensinando, ou tocando, ou participando. Todas as homenagens que vocês vêm recebendo são justas. Seu pai era um homem simples, humilde, mas de um grande coração. Pouca gente de trindade não tinha uma amizade ou uma fé por seu pai. Era impressionante a quantidade de gente, não só no seu sepultamento, mas no velório. Você percebia, vinha jovem, criança, idoso, pessoas de várias faixas etárias de idade. Então, que o legado, primeiro o legado do pai de vocês, vocês já seguem, mesmo ele em vida. Isso é muito importante. Ele cantando com sua mãe, eu vi vídeo. Ele cantando com o Maciel, o Maciel tocando, ele cantando. Então, assim, seu pai deixou um legado, que hoje já é seguido por todos vocês, mas sigam também a humildade e o grande coração que ele tinha, que todo mundo em trindade gostava e abraçava seu pai. Então, essa casa é justa que sejam feitos os registros e as homenagens necessárias para um grande cidadão que trindade perdeu no final de semana. Gostaria, senhor presidente, também, de esclarecer melhor aos colegas aqui e aos internautas e aos presentes aqui, na qual gostaria de ter registrado a presença do senhor Bebeto, como conselheiro tutelar e senhor Lulô também fazendo parte. Gostaria de mencionar dois projetos de lei que eu entrei nessa casa no dia de hoje, que é denominando a creche do bairro São Geraldo, como o nome da creche de professora Riva, mãe do presidente Ubira Jarara e Prandado. Foi a primeira professora do município de Trindade, para aqueles que não têm o devido conhecimento. Então, essa homenagem, eu já vim estudando e vendo o momento oportuno de entrar com esse projeto de lei. Está sendo entrado hoje, na próxima semana irá para a apresentação. Em seguida, seguir os trâmites normal, mas tenho certeza de antemão que todos os companheiros irão acompanhar, porque é uma homenagem justíssima à professora Riva, que Trindade perdeu, mãe do presidente da casa Ubira Jarara Ripe. O outro projeto de lei, o 003, barra 2018, denomina o nome da creche do loteamento Espírito Santo das casinhas, como creche vereador João Leucardi Sobrinho. Tenho o privilégio de poder propor, e com certeza sair daqui com aprovação de todos, e passar a ser um gesto de todos nós, e fazer essa simples e honrosa homenagem ao nosso companheiro João, que nos deixou já nessa legislatura. Infelizmente, precocemente, teve sua partida de forma natural, mas traumática. Então, esse projeto, tenho certeza que poderei contar com a ajuda e a contribuição de todos vocês nas próximas sessões que estão por vir. Por fim, senhor presidente, gostaria de deixar a minha boa tarde a todos vocês. Eu muito obrigado e até a próxima reunião. Fiquem com Deus.